Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo ou podcast, eu não sei onde você tá me ouvindo agora. Eu tô aqui com uma convidada muito especial, que eu fui lá atrás dela. Pelo amor de Deus, vem contar essa história aqui. Tô completamente apaixonada pelo trabalho dela. Tô aqui com a Cristina Lemos, que é uma empresária de mão cheia, super experiente, que trabalha no ramo de decoração. Ela vai contar um pouquinho aqui pra vocês. Mas ela tá fazendo um trabalho sensacional de incluir a marca pessoal dela, o que eu chamo de borogodó aqui nesse canal, né? Vocês que me ouvem, esse magnetismo pessoal. E eu trouxe ela pra contar e até pra desmistificar as empreendedoras que acham que porque tem negócio físico, presencial, não tem nada a ver usar marca pessoal ou porque acham que marca pessoal é só pra quem é profissional liberal ou pra quem vende serviço. E a gente tem muita coisa aqui pra comentar. Então, Cris, bem-vinda. Maravilhosa. Eu vou começar pedindo pra você se apresentar aí rapidamente pra galera que está nos ouvindo pra inspirar outras mulheres. Conta aí. O que você faz? De onde você é? Bom dia pra todo mundo. É um prazer enorme eu estar aqui com você, Carol. Uma pessoa que eu aprendi a admirar muito e tem me ajudado, assim, muito nesse meu empreendedorismo digital. Eu sou de São José do Rio Preto, uma cidade do interior de São Paulo. Um polo regional aqui. E já tenho a minha loja. Esse ano eu faço... A loja faz 40 anos. Então, eu comecei muito novinha, viu, gente? Que bacana. É muita experiência, muita história nesses 40 anos, né? É muita história, realmente. E eu sempre gostei muito disso tudo, né? Desse... Fazer as coisas. Fazer as coisas e sou muito curiosa, sempre gostei muito de aprender tudo e não parei até hoje. Eu comecei a loja com uma escola de pintura em cerâmica e porcelana, mas logo eu tive que transformar em loja porque a procura pelas peças era muito grande e eu comecei a fazer outras coisas e queria vender tudo, queria mostrar tudo e ficou isso que é hoje. Eu trabalho com decoração, faço assessoria, não pego mais projetos inteiros, né? Grandes. Mas continuo dando assessoria e tenho uma loja física, então, onde eu mostro tudo isso que eu faço e divulgo pela minha loja, meu trabalho. Ô, Cris, eu vou abrir aqui o Instagram, por isso que eu tô com o telefone na mão, porque eu já quero começar comentando com o pessoal. Uma coisa que pra mim foi interessante de ver em você, que o nome da loja é o seu nome. Como é que foi essa decisão? Foi sempre assim? Ou foi porque você começou como designer de interiores e aí depois a loja surgiu depois? Só pra gente entender. E, gente, olha só. Loja Cristina Lemos no Instagram. Vocês vão ver que até a foto de perfil da loja é a foto da Cris, uma foto ótima, que ela tá de frente, super simpática. E você fez eu trocar, era minha logo. Isso aconteceu recentemente. E eu quero que ela conte pra gente também os efeitos dessa mudança. Mas olha que legal, olha que quebra de paradigma. Já fica aqui uma super dica, porque a gente sempre acha... Ah, porque eu tenho um negócio físico, eu tenho que ser a logo. A gente tem que questionar essas verdades absolutas de um mundo antigo. No mundo digital, tantas novas verdades surgem, né? Tudo é novo, tudo é novo. Tudo é novo. Então, vamos lá, Cris. Conta aí como é que foi essa decisão. Não, na época que eu tinha a escola de artesanato, de pintura, se chamava pote de barro. Porque era a moda da época, era a cerâmica. A porcelana já era mais conhecida, mas cerâmica ninguém fazia. Então, chamava-se pote de barro. E por muito tempo, a loja chamou pote de barro. Acho que por uns 15 anos, a loja era pote de barro. Mas depois foi ficando tão evidente a minha participação e eu fazer um trabalho muito diferente, que eu fiz um rebranding aí e resolvemos pôr o meu nome. E foi bom, porque... Isso foi quando, Cris? Já tem muito tempo? Ah, olha, o ano certinho eu não me lembro não, mas acho que depois de uns 15 anos, faz uns 25 anos. Então, já foi bem antes do digital. Foi uma coisa muito, muito antes. É uma coisa intuitiva sua, né? Porque hoje a gente sabe que nos Instagrams da vida, a gente tem comprovações até empíricas aqui no dia a dia de que o nome de uma pessoa, a marca pessoal, ela conecta muito mais. Porque você quer interagir com pessoas e não com empresas, né? Eu percebi essa diferença quando eu troquei mesmo no meu perfil, porque eu coloquei a minha foto, sabe? É isso, né? Muita gente reconheceu a loja pela minha foto, entendeu? Foi uma boa mudança. Atrai mais. E pessoas novas também? Tem chegado mais? Muita gente nova. A minha loja é uma loja grande, é uma loja fechada, assim, não é uma loja de rua, de porta aberta. Eu fico num bairro residencial, que não é um bairro muito comercial. Inclusive, é a casa que eu morei desde os 5 anos de idade. Eu comprei, quando meus pais foram para o apartamento, eu comprei a casa, reformei e fiz a loja. Então, é uma loja que as pessoas tinham um pouco de receio de entrar. Porque é uma loja grande, bonita, eu trabalho com um produto, assim, diferenciado, não são coisas baratas, não são, sabe? Mas é uma coisa que eu prezo muito, a qualidade, eu pesquiso muito, eu importo, eu vou atrás de coisa diferente. Então, tinha muito esse ainda de muita gente não... Ah, imagina, lá na Cristina, lembra? Nem entro lá, que lá não é para mim e tal, sabe? Deve ser caro, aquele famoso deve ser caro. Muita gente da cidade não me conhecia. Nunca tinha entrado aqui. Com o digital, isso aí mudou demais, demais, demais. Então, gente, assim, que sempre achou que não era para ela, aí viu o que eu fazia, viu, eu ponho... Eu, inclusive, comento, ponho o preço, divulgo. Isso é legal, legal falar isso. E a proximidade, né, Cris? As pessoas começaram a te ver, a te ver, não só ver objetos de decoração, que é meio padrão, né? Isso aí, e os comentários que eu recebo, é muito isso. Nossa, nunca pensei que sua loja tivesse isso. Nunca achei que você fizesse isso. E eu vendo de puxador de móvel, a tapete, a sofá, pinto cabeceira, faço cama, desenho móvel. Eu faço quase tudo. E eu costumo falar assim, quando você quiser uma coisa e não sabe quem faz, ou não sabe onde procurar, primeiro vem aqui. Ótima! Porque se a gente não faz, mas eu acho que eu posso fazer, eu faço. Se a gente não fez ainda, mas eu acho que eu posso fazer, eu começo a fazer. Então, realmente é uma loja, assim, que tem esse diferencial, sabe? Tem, ela já era muito bem posicionada, mas nem por isso você precisa afastar as pessoas. Então, já fica aí, gente, a primeira lição, a primeira dica, né? Que é a importância de você, como empresária, também se expor, colocar a cara lá e criar essa simpatia com o público e essa abertura para as pessoas quererem até te conhecer. Acontece, Cris, das pessoas irem aí e quererem te conhecer de perto? Só para te conhecer? Que legal! Eu vejo você lá no Instagram e tal, morri de vontade de vir aqui, morri de vontade de te conhecer e uma coisa, por exemplo, que eu fico na loja praticamente o dia todo, né? Mas hoje eles mandam me chamar. Às vezes eu não estou no salão, às vezes eu estou no escritório e tal. Ah, não, eu queria conhecer e tal. Então, o digital realmente abriu muito o horizonte, entendeu? Foi muito bom para mim, foi muito bom. E a sua participação, isso que eu quero frisar, né? Porque poderia ter sido o digital executado de uma maneira mais comum, que muitas lojas executam, que quando você abre ali o feed, apesar de ser lindíssimo, acaba sendo um catálogo simplesmente de decoração, de produtos, e não tem essa presença da marca pessoal. E isso é que é muito, muito bacana de ver, né? Eu estava olhando seus stories destacados aqui, a gente já vai falar deles, mas eu acabei de comentar antes da gente entrar aqui na entrevista, né? Eu estava apaixonada, eu falei, eu já quero tudo isso, eu quero contratar a Cris para fazer, porque a sensação é que você vai realmente fazer uma casa com cara de casa, que aliás a gente já vai ir com muito amor, com cara da sua casa, com lembranças de família, com uma decoração muito afetiva. Foi isso que eu senti, é isso que a sua marca está passando. Hoje eu acho que sim, que o mercado de decoração está muito loja. Você pega uma revista de decoração, se você olha ali, um decorador é a mesma coisa que o outro, é um minimalismo muito grande, uma frieza, eu acho, entendeu? É a minha opinião. Eu acho muito frio tudo. É lindo, pode ser bonito também. Não estou dizendo que é feio ou que não combina, tem gente que gosta, mas não é o meu jeito. E eu puxo muito isso mesmo, sabe? De deixar a casa com cara de casa, mais aconchegante, valorizar o que você tem de família, reciclar um móvel, aproveitar um móvel que foi da vódico, sabe? Eu dou muito valor para isso. Percebe-se e olha que legal que a gente está aqui concluindo, né? É muito importante ser você mesmo, porque não ia funcionar se você não imprimisse no seu negócio aquilo que você acredita. Então, mais uma coisa que vem da marca pessoal, né? Ah, só porque está dando dinheiro, ou é tendência, ou minimalismo, eu vou ser assim? Não, eu posso ser o que eu acredito e posso dar uma cara para o meu negócio dentro do que eu acredito, que é pelo contrário, eu vou ser diferente, né? Está todo mundo indo por esse caminho e eu vou continuar aqui naquilo que é mais o meu branding, assim, como identidade, digamos assim, né? A sua identidade como pessoa e é praticamente impossível a gente separar, né? Tem gente que... Como que você vai separar a sua identidade como pessoa da sua identidade como profissional? É praticamente impossível, né? Que você aí habita o mesmo espírito, a mesma mente, o mesmo corpo. Isso não ia funcionar. Então, a gente volta para mais uma questão que a gente bate muito na marca pessoal, que é a autenticidade. Você nunca pode tirar o olho do que é comercial, né? Do que é tendência, do que é tendência de mercado. Ninguém está falando isso, mas quem sabe pegar isso e colocar algo muito autêntico em cima é que realmente vai se diferenciar, né? É, eu penso assim também. Penso assim. Muito legal. Me conta aqui agora um pouco, você já me falou da sua história como empreendedora, mas a sua história com o digital. Quando começou aí esse interesse? Quando você assumiu pessoalmente isso? É uma coisa de agora, desse momento de quarentena, você já estava trabalhando nisso antes? Conta com as pessoas. Eu já vinha, eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre tive um pouquinho à frente do meu tempo, assim, nessas coisas, sabe? Eu sempre, eu acho que eu fui uma das primeiras lojas a ser informatizada em Rio Preto. O primeiro computador que eu comprei foi da IBM, através de uma, era DOS, e ninguém tinha computador, eu já tinha. Então, eu gosto muito disso. E gosto muito de aprender, de, estou sempre fazendo curso, estou sempre querendo fazer mais coisas. E já faz, logo que saiu o Instagram, eu já, já abri um perfil da loja, mas, tinha muita dificuldade ainda, não conhecia o, 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 a mídia, né? O aplicativo, e todas as funções. E, e, quando eu fui, fui pesquisar tal, que eu encontrei você. Então, eu achei, eu já tinha outras pesquisas, já tinha feito outros cursos, de, sobre Instagram, mas, assim, nenhum me encantou, a ponto de, 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 de me fazer, assim, aplicar realmente o que eu estava aprendendo, sabe? Que legal. Foi muito, assim, você, você sabe disso, você é muito clara, você é muito objetiva, e didática, então, facilita muito pra gente, pra aplicar logo, sabe? Sim. É uma coisa que, você pode falar isso mesmo, pra vender seus cursos, porque é isso mesmo. É verdade, que bom, ó, não sei o que estou falando, mas eu fico super orgulhosa, porque... Logo em seguida, eu já, já comprei o outro curso também, o Arraso na Marca Pessoal, é, já estou no outro também, que é do, do Arraso no Conteúdo. Que maravilhoso. ou vou fazendo, entendeu? Vou tentando aplicar, e acho que estou aplicando, conseguindo aplicar bastante, né? E, agora, assim, como você falou outro dia, numa, numa, num comentário comigo, eu tenho a loja, eu tenho o dia todo, então, eu não tinha muito tempo, e não sou muito organizada pra isso, sabe? Muito, assim, focada. Agora, estou contratando uma pessoa pra me ajudar, estamos fazendo um calendário, estou fazendo, assim, um mapa de conteúdo, muito bacana, você vai perceber mudanças aí, esse ano, que muita coisa nova está vindo aí. Olha, se ainda está do jeito antigo, e está do jeito que eu estou vendo aqui, então, você está de super parabéns, então, vai ficar, tipo, maravilhoso, imbatível, imparável. Depois, eu quero que vocês comentem aí, quem me acompanha, mandar feedback pra mim, porque isso, pra gente que está fazendo, é muito bom, né? Você comemorar os micro-sucessos, você ver que as pessoas estão percebendo que você está mudando, e que você está aplicando uma série de coisas, principalmente no grupo aí, se puderem me dar um feedback, é muito bom. Sim, a gente quer ser notada, lógico, a gente quer ser reconhecida, pelo nosso trabalho, e ganhar dinheiro também, tudo isso que a gente merece, mas é muito ruim a gente ficar fazendo uma coisa, que a gente sabe que eu vou, né? E não ser notada, é muito ruim, né? Ah, mas pra mim já valeu você me notar. Ah, que maravilhoso. Não, você está aqui. Não, mas é verdade, gente, num curso com 3 mil pessoas aí, sei lá quantos alunos você tem nesse curso, você dedicar uma atenção especial pro meu perfil, me convidar pra estar aqui, fazendo esse depoimento com você, e estar sempre a gente trocando figurinha aí, né? Isso aí pra mim já é suficiente, já bastou. Mas é mérito seu e mérito das alunas, lógico, eu não faço diferença entre ninguém, mas algumas pessoas entram no meu radar naturalmente, isso que eu sempre falo pras alunas. Por quê? Porque elas entram, tem um critério, lógico, é porque elas estão aplicando, porque elas estão dando feedback, então elas estão sempre ali interagindo, movimentando e falando, olha o que eu fiz. E eu lembro, né, que logo no início do curso, você ficou logo com aquela ânsia de inovar e fazer aquela sessão, aquele dia que as pessoas vinham na loja e levavam pelo preço que queriam, que era o famoso preço consciente, né? Então, o impacto, a vontade de inovar, eu lembro que a gente trocou uma ideia e ela falou assim, eu não sei o que vai dar isso, mas eu vou fazer. Isso é ser arrojada, né, é para inovar, para se destacar, que é o mote central do curso, é você aprender a se destacar. E para se destacar, a gente tem que fazer o quê? Diferente, coisa criativa, coisa arrojada, coisa corajosa. Então, conta para o pessoal aí como é que foi essa ação e o que que deu, conta um pouquinho. Essa ação, a gente estava fazendo o módulo da vaca roxa, né? E eu pensei, pensei, o que que eu posso fazer diferente. E troquei aquela ideia com você e decidi fazer isso. Eu separei num canto da loja, num ambiente que eu tenho separado, algumas peças, que eu poderia, eu estava preparada para isso. Tirei todas as etiquetas, eu fiz um cartaz, coloquei lá, explicando o que que era. o nome era name the price, quer dizer, você dá o preço, né? Você nomeia o preço. E, realmente, estava escrito lá que era uma experiência nova, que eu queria ver como as pessoas valorizavam as coisas, não iam só pelo preço, né? Eu sabia que ia ter ponto fora da curva, entendeu? E estava preparada para isso. E, as primeiras clientes que chegaram, foi logo de manhã, na loja, ela levou assim, escolheu uma série de coisas, que dava mais ou menos oito mil reais, ela levou por mil reais. Aquilo me deu uma... Eu falei, bom, vamos ver o que vai virar até o fim do dia, né? Mas, foi uma pessoa que não era cliente da loja. Eu não conhecia, e eu percebi que era uma pessoa que nunca tinha entrado numa loja deste nível. e ela estava com três amigas. Mas, você acha que foi um pouco falta de informação, de conhecimento, de dar o preço de cada coisa? Ou ela fez mesmo... Eu percebi isso aí, nela, eu percebi que ela quis levar vantagem, vamos dizer assim, certo? Ah, mas não tem um preço mínimo? Eu falei, não, isso aqui é uma experiência que nós estamos fazendo. Fui muito clara, mas ela... Estava no risco, tá? Estava no risco do negócio. até pra você gerar um louca-boca, né? As outras pessoas que vieram, eu deixei gravando, fui postando, né? As outras pessoas que vieram, que já eram clientes da loja, ou que já conheciam a loja, chegavam, ah, não, mas me fala o preço mínimo. Eu, não, não tem preço mínimo. Mas, como é que eu... não tenho coragem de falar um preço sem saber o mínimo? Eu falei, não tem. Tava com medo, né? É, mas conscientes, certo? O que que a pessoa fazia? Dava uma volta na loja, via alguma coisa mais ou menos parecida. Então, um quadro que tava por 1.800, ela me ofereceu 1.500. Ah, não, vou levar por 1.500. Pode? Pode. Claro. Ela percebeu que valia 1.500. Claro. Até que, à tarde, aquela pessoa voltou com mais uma. e aí ela escolheu dois abajurs enormes, assim, bonitos mesmo, de sala, de living, sabe? Que custava 1.800 reais, ela ofereceu 50 reais. Aí eu falei, olha, e tinha mais gente na loja. Eu chamei ela do lado, com uma amiga que tinha vindo de manhã, e eu tive que falar, entendeu? Eu achei, assim, um despropósito, porque eu percebi que era pra, assim, não sei. Eu achei que eu devia falar. Eu chamei e falei, eu falei, olha, isso aqui não é uma liquidação. Eu não estou dando de bandeja. Se fosse pra dar, eu prefiro te dar do que cobrar 50 reais. 50 reais não custa nem o interruptor deste abajur. Então, esse você não vai levar por esse preço. Mas eu disse que eu posso falar quanto eu quero? Eu falei, não. Aqui é pra eu ver como você valoriza as coisas. Você não é minha cliente, você nunca entrou aqui, mas você sabe que esse abajur não vale 50. É, gera aprendizados, né, Cris? O importante é gerar o aprendizado. Você, da próxima vez, pode fazer só com a sua carteira de cliente. Quanta coisa pra... Exatamente. Como você divulgou? Conta aí, pra gente falar mais e dar ousadia, eu acho. Mas muito, assim, gerando muita surpresa. Não falei o que que era. Ah, você convidou pelos stories e... Convidei pelos stories e convidei pelo WhatsApp. Ah. Mas disse que era um evento especial, não era promoção, não era nada, mas era uma coisa que valia a pena vir e que era uma coisa que elas nunca tinham visto. Legal. Então, talvez também a minha forma de divulgar, não sei, foi uma coisa que eu fiz, uma experiência mesmo, entendeu? Sim, sim. Mas o que que aconteceu? O que que aconteceu? A pessoa veio depois e queria devolver aquela primeira compra. Ela ficou com vergonha quando ela percebeu as outras pessoas na loja. E eu não aceitei. Sim, sim, sim. Entendeu? legal. Acho que tudo é aprendizado. Valeu como experiência. Valeu como experiência. E você pode testar novas, tá? Novas experiências. Eu super te estimulo, acho que você tem esse perfil de ser essa empreendedora. com certeza absoluta, de um ponto de vista de marca, isso projetou você no mercado. Foi muito comentado. Muito comentado, gostei, aquela coisa do buzz, né? Então, isso é o que a gente quer às vezes, né? E eu contei essa história depois. Ah, legal. Você contou para as pessoas mesmo, como você está aqui falando, falando claramente. Muito. Falei, realmente eu queria saber se a pessoa sabe valorizar as coisas. e essa pessoa não soube valorizar, ela só foi pelo preço. Sim. Então, foi super válido. Super válido a experiência. Eu também acho, eu acho que é isso aí. Mas agora, além disso, que foi uma super tacada de branding, não só o branding da loja, mas eu acho que a sua imagem na praça aí, né? Na sua praça, porque você é uma empreendedora local, eu imagino que você está super conhecida na sua cidade, né? Vamos falar... Eu tive, por muito tempo, eu tive um atacado. Então, eu venho para o Brasil inteiro hoje, entendeu? Ah, que legal. Também tem isso, né? Olha, e aí, vamos entrar aqui um pouquinho, né? Que eu acho que a gente colabora com as pessoas que estão ouvindo falando disso. No antes e depois. Para você falar, o que você tinha dificuldade, o que você aprendeu com o curso, naqueles pilares, né? Que a gente trabalha, que é o conteúdo, a imagem, a imagem pessoal, o lifestyle e o networking, e pontualmente aí, o que você tem feito nas suas postagens, no seu conteúdo, que estão te trazendo resultado. Fala um pouquinho desse antes e depois, o que era dificuldade, que agora você venceu barreiras, coisas dessas... Eu tinha super dificuldade, por exemplo, com os vídeos, hoje eu estou mais, um pouco mais leve, eu sou tímida, mas estou conseguindo, assim, deixar de lado aquela preocupação boba de, ah, estou bem, não estou bem, estou feia, não estou, sabe? O medo do julgamento. E fazer, hoje, inclusive, eu fiz o meu primeiro stories ao vivo. Ao vivo sem gravar antes. Sem gravar. Posso fazer um comentário? Eu não acho que você está, está mais ou menos no vídeo, não, acho que você está ótima nos vídeos, tá? Porque eu vi, e por mais que eu tenha várias alunas que se dizem tímidas, assim, a gente vê que quando é pelo negócio, para colocar a cara pelo negócio, isso aqui é um trabalho, é uma missão. Você tem que meter as caras mesmo, né? É um trabalho, né, gente? Então... Eu percebo, assim, que não adianta mesmo você ficar querendo só postar produto e querendo vender e coisa. é você criar aquela marca, tentar ajudar as pessoas de uma outra forma ou de qualquer forma, né? Eu tenho dado, assim, muitas dicas, tenho ensinado as pessoas a combinar as coisas, a aproveitar o que tem. Isso aí é uma coisa, é o conteúdo, não adianta. É o pilar do conteúdo, que você está trabalhando muito bem. Não adianta você ficar postando, 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 só foto, 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 e sem acrescentar nada na vida das pessoas, não é? Fantástico. Gera uma conexão, né? É completamente diferente o resultado quando você põe conteúdo. Olha só, gente, aproveitando, eu tive uma, dei uma passeada aqui nos destaques da Cris, depois quem quiser, vai lá aprender, porque tem dicas fantásticas de papel de parede, sobre quadro, sobre tecido, sobre Natal, sobre papelaria. Gente, eu amei. Arranjos. Ela faz, assim, coisas belíssimas. Eu, então, que estou num momento aqui de mudar de casa, aí eu vi o de papel de parede, já me interessei, porque meu marido falou assim, ai, Carol, eu queria tanto ter um papel de parede, já vou pedir consultoria para você de papel de parede depois dessa entrevista, Cris. Então, a gente tem muita coisa legal mesmo, assim. Então, o conto é muito... O destaque que mais, assim, eu gera comentários é o Achados de Gaveta. Comenta um pouquinho sobre isso, que é uma coisa exclusiva sua, da sua linha editorial. Fala que é maravilhoso. É. Achados de Gaveta é uma coisa que, assim, eu sempre gostei muito disso, sabe? Eu sou da família, assim, todo mundo que sobra alguma coisa, eu tenho isso da minha avó, não quero mais, dá para mim. E guardo muita coisa, sou meia, meia, como é que fala isso? Acumuladora, dessas coisas. E eu sempre estimulo muito as pessoas a valorizarem isso. Então, a gente criou esse Achados de Gaveta, que é assim, dá uma olhada na tua gaveta, tem lá uma toalhinha de crochê da avó, tem um babador que foi do seu filho, tem um sapatinho que foi do seu bebê, uma coleçãozinha de carro do seu marido, quando ele era pequeno, traz que a gente vai dar um jeito de valorizar, vai transformar num quadro lindo que você vai usar na decoração e vai guardar aquilo para o resto da sua vida. Sabe? Eu sou contra deixar lá perdido no fundo da gaveta. Então, isso aí gera muito comentário, eu tenho mostrado bastante aqui o antes, o que a pessoa traz e o que virou. e é uma coisa assim que eu pretendo até com a sua ajuda, se Deus quiser, vai conseguir. Vai conseguir. uma coisa assim mais mais aproveitável e onde eu possa ensinar para mais pessoas isso, sabe? Um infoproduto, com certeza, porque a ideia é muito boa, é muito boa. Dá um exemplo, dá um exemplo aí de um achado de gaveta que você fez uma transformação e que virou um objeto assim da decoração afetiva da pessoa. Pega um exemplo marcante. Eu já postei vários aí, mas, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem uma coleção de lápis. 500 lápis. Estava numa gaveta lá e eles mudaram agora recentemente e a mulher chegou com essa caixa aqui, essa cliente minha. Cristina, eu preciso fazer alguma coisa com isso aqui. Já tinham dado um monte de ideia para ela de fazer frente de um móvel, de fazer não sei o que, e tal, mas ela não quis fazer. E a gente montou, eu montei uma coleção de quadros com um fundo assim meio abstrato, umas manchas de tinta, como se fosse um ateliê e esses lápis todos jogados, ficou maravilhoso, tá aí, vocês podem ver. E ele tinha também uma coleção de canetas, tinteiro, e a gente montou também um outro quadro, ficou tudo no home deles, que é uma sala de TV com um escritório junto, ficou bárbaro, 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 bárbaro. Então, são coisas assim que você... Quero ver já. se transformou num quadro que você teria que colocar um quadro ali, entendeu? E você aproveitou uma coisa sua e eu amo fazer isso, amo. Dá pra ver. um desafio e assim, eu tô sempre criando em cima disso, sabe? Nos stories, a gente percebe que você ama, né? E tem que trazer isso mais pro feed, né, Cris? De vez em quando pra gente olhar, fazer um videozinho já como o antes e depois, você faz uma introdução, edita... Agora que eu tô me organizando mais com isso, sabe? De postar nem sempre... Às vezes, eu até quero mostrar pra alguém e esqueci de pôr no feed, ficou só no stories. Legal. Me conta uma outra coisa, eu vejo que os stories destacados você tá aparecendo muito e que no feed você tá se... Tá se obrigando mais agora. Eu vi que você tá com muitos vídeos no IGTV. Você já fazia vídeo pro IGTV antes do curso? Ou não? Não, nada. Não, mas é muito. Você, tipo assim... Mas por quê? Por quê? Já tomou a primeira e foi. Uma coisa... Olha só, gente. Eu passei aqui e fiquei impressionada. Cadê? Não, não. Acabei caindo na loja aqui, Cris. Acabei mudando, saindo da página. Vamos lá, de novo. Eu tinha muita dificuldade de fazer o story só de um minuto. Não dá pra falar nada. Aí foi pro... Acabou indo pro formato do IGTV. Maravilhoso. Gente, vocês têm que ver, porque realmente ela tá ótima. Não vejo nada de timidez. É mais ela que sabe da timidez dela. Não tô dizendo que ela não tem, tá? Porque gente que é tímida não gosta que a gente fale isso, né? Que não é... Porque só você sabe onde aperta o seu calo, né? Mas o fato é que mesmo sendo tímida e ela tá dizendo eu acredito, o fato, gente, é que ela tá alavancando o negócio dela. E outra coisa que a gente... Eu me preocupava muito e que depois do curso eu aprendi a falar não, a aceitar melhor isso. No começo, eu não falava vai virar blogueira agora. Agora ela tá achando que ela é blogueira, gente. tá achando que tem 20 anos e vai aparecer aí. Inclusive, meu filho, mãe, mas você vai ficar todo dia? Você vai... Bom, vou postar. Eu tenho que postar todo dia. É o meu negócio. Mas isso é só no início, né, Cris? Daqui a pouco tá todo mundo te adiantando. Mas é... É gente que queria, né, dar aquela cutucadinha, sabe? Familiares. Então, gente, já fica aí essa dica. Todo início desse trabalho de presença digital, quando você põe a sua cara e começa a trabalhar a sua marca pessoal, vai acontecer. Já põe aí na conta que tá previsto. E o que importa é o seu estado interno, né? O quanto você tá preparada pra, tipo, daqui a pouco, daqui a uns meses a gente conversa, né? É passar por esse período inicial. Mas olha só o que eu tava mostrando. Olha quanto vídeo. E assim, eu vejo que é muito simples o que você faz. Não tem edição. Uma boa luz natural, né, Cris? Que você usa. Acabou. É, ainda tô aprendendo, né? Isso aí... Tá ótimo. Tá super bacana, de verdade. E você articula bem, fala o que tem que falar, passa o recado. Outra coisa que eu queria te perguntar, que eu vi, que você nos stories, você que faz todos e depois põe os gifs, as brincadeiras, é você que faz tudo? tudo, foto, vídeo, edito, faz... Agora que eu tô arrumando alguém pra me ajudar, porque eu não tô dando conta, né? Por causa do tempo, claro. E eu gosto de fazer isso, sabe? Gente, olha que lição de vida. Olha, gente! Nunca tinha editado um vídeo, nunca tinha feito um... usado esses gifs aí, esses stickers, e tô... tô fazendo. Tá com uma linguagem ótima. Quem passear pelos stories destacados dela vai ver que tá simples, não tem nada de mais. Inclusive, isso tem a cara do Instagram, aquela coisa que não é muito produzidinha, sabe? Por quê? Porque dá pra ver, eu tô perguntando pra tirar a dúvida, mas dá pra ver que é ela que faz, que é ela que tá à frente ali do negócio, né? E quando você puder, tenha um assistente de social media, lógico, porque isso vai te ajudar a ganhar em tempo e organização. Não, acabei de contratar uma, vai me facilitar. Inclusive, a gente já fez ontem, assim, um checklist do que eu preciso melhorar no stories, no, sabe? No feed, tem jeito de ir programando, de ficar mais harmônico, que eu não tenho essa preocupação hoje, até hoje não tinha essa preocupação. Mas tá harmônico, tá real, tá vida real, tá bonito. Eu particularmente acho que dá pra melhorar sempre, sou super favorável, mas assim, não acho que tá ruim, tá, Cris? Então, assim, palavra de especialista, porque tá vivo, tá vivo, sabe? Tá real, tá a sua cara. Então, quando você chega aqui na bio e coloca assim, ajudando a descomplicar a decoração, cara com casa, cara com, casa com cara de casa, o que você tá fazendo aqui é coerência, você tá sendo fiel àquilo que você propõe aqui no seu pitch inicial de posicionamento aqui da sua bio, né? Então, assim, a gente vê que não é uma casa Cláudia o seu feed, é cara com casa de casa, cara com casa, casa com cara de casa, efetivamente. Porque a gente sente o seu dedo, a gente sente o seu amor, a gente sente a sua participação. Ah, eu fico feliz que você tá percebendo isso, entendeu? Percebo, percebo claramente. E olha, mais uma coisa, e naquele assuntinho que assusta muito a empreendedora e que não é um bicho de sete cabeças depois que você fez o curso, eu quero saber como que você se sentiu em relação a isso que é o lifestyle, as pitadinhas de vida pessoal, como é que você acrescentou isso, o que que fez diferença? Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, assim, de ficar postando muito, mas eu tenho tentado fazer pelo menos uma, assim, uma vez por semana e tal. Acontece que no lifestyle eu tenho grandes viagens aí, principalmente assim, aqui embaixo da mesa, fazendo comida, meus filhos em casa no final de semana e realmente é a minha vida, entendeu? Claro, mas é isso aí. É, às vezes, claro, eu mostro uma coisa que eu vi numa viagem, uma coisa, né, uma decoração que eu vi num hotel que eu fiquei e tudo isso, mas ainda tenho, assim, não sou de postar muito isso, sabe? Mas não precisa ser muito. Não precisa ser muito. É na sua medida, e eu vi que o seu feed era só decoração e hoje a gente vê quem no feed. Muitas vezes tem decoração, decoração, decoração. Tem a Cristina Lemos, que é a maestrina daquela, daquilo tudo que está acontecendo ali. Então, isso é legal. Por exemplo, quando eu vejo você postando um computador, fazendo um curso, né, que eu vi que você postou outro dia fazendo o curso da Natália Arcuri, muito legal. Quando eu vi você outro dia com o seu marido, né, muita gente não quer mostrar o marido e o filho e está tudo bem, porque o lifestyle não tem que ser idealizado, que a pessoa tem que ter o lifestyle das estrelas. Claro, claro. E também não tem que ser invadir aquilo que a pessoa não se sente confortável. Mas eu vi que você postou com o seu marido e fez tipo uma homenagenzinha para ele e eu queria te parabenizar por essa postagem, vou até colocar os óculos aqui, porque o que que isso passa? Isso passa os seus valores, né, e naturalmente isso atrai as pessoas certas, isso gera conexão, mais conexão, mais admiração para aquelas pessoas que são suas clientes, que te seguem. Então, ela botou aqui que comemorou mais um ano com um companheiro de vida, fui para a cozinha e valeu a pena. Eu achei isso muito legal, Cris, eu quero te falar porque fiz só fioli de bacalhau com lascas, cremes de natas, damascos e nozes de tirar o chapéu. Estava com saudade do aconchego de alguns amigos, pelo menos, mascarados ou não, deu para comemorar. Ah, que demais! Essa legenda está muito legal porque assim, eu conheci aqui um pouquinho de quem é a Cris, né? A Cris dos amigos, a Cris companheirona, a Cris que cozinha. Então, olha só, sem mostrar uma cozinha, você falou que cozinha. Outro dia, eu vi que você mostrou uma bagunça com os netos. Então, gente, são pequenas pitadas que vai fazendo o quê? Humanização, reforçando também a marca pessoal, né? É uma mulher corajosa, dedicada, empreendedora e ao mesmo tempo, nem por isso, ela deixa de ser uma super avó, mãe de família, não sei o quê. Então, é muito, muito legal porque isso inspira as outras mulheres, isso tira as desculpas também de muitas mulheres de que não dá para fazer as duas coisas, né? De que não dá para ser as duas coisas, olha, muito bacana. Tem muito comentário assim, fala, como é que você dá conta? Você vai na loja e fica fazendo esses vídeos e não sei o quê, ainda cozinha, ainda fica com os netos porque eles acham um absurdo eu ficar com os cinco netos de uma vez, entendeu? Muita gente não fica mais hoje, né? As avós. Então, eu gosto de ter eles em casa e é realmente o meu lifestyle, entendeu? Muito legal. É esse o meu. Você trabalhou muito bem os pilares do curso, Cris, então eu queria mesmo assim te parabenizar, já quero falar de mais um aqui, né? Falamos muito do conteúdo que está super bacana e está caminhando bem e vai melhorar mais ainda. Falamos dessa pitada de lifestyle e a sua imagem, a sua imagem é impecável dentro do seu estilo verdadeiro, autêntico, né? Você está sempre, tem um estilo muito marcado ali, né? Aquela roupa muito bem cuidada, aquelas camisas e os colares. Me conta um pouquinho dessa... A gente vê uma coleção de colares assim, apaixonante, cada um mais bonito do que o outro. Olha, eu vou mandar minha mãe seguir o seu feed, ela também adora um acessório, eu acho que ela vai querer comprar, vai querer saber onde você compra esses colares. São lindos. Os colares são uma... Tem uma história, né? Porque eu adoro. Domingo à tarde, a minha netinha vai lá pra casa, depois do almoço, a mãe vai embora, o pai vai embora, ela fica comigo, o que a gente faz? Desmancha e monta colar novo. Que legal! Adoro reformar. Adoro reformar. Às vezes eu enjogo meus colares antigos, eu desmancho, monto de novo, misturo pedra, faço de ar. e eu sou alucinada, sempre fui por colar e por brinco, eu não saio, não sei sair sem. Se eu saio de casa sem o brinco, ou eu paro na primeira loja e compro um, ou eu volto. Maravilha! Eu tenho na bolsa, eu tenho na bolsa, e é uma coisa assim, que eu gosto e acho que complementa, sabe? Completam a minha imagem e eu gosto, gosto. Com certeza. É bem mesmo um estilo bem marcado seu. E aí eu queria até falar aqui para a galera que a gente vai hackeando, né? E fazendo engenharia reversa do que funciona e vai colocando um pouco de técnica, né? Então, o que é essa técnica? Do reforço positivo. Ou seja, para você marcar alguma coisa, não adianta você fazer de vez em quando, né? Então, se vocês olharem, todos os vídeos da Cris, sem exceção, tem a presença de um colar muito forte. E podia ser que ela não usasse isso com disciplina, mas ela entendeu muito bem essa técnica e usou muito bem essa técnica do reforço positivo. Mesmo se eu não tivesse aprendido isso, você não ia viver nunca sem um colar. Ou seja, já fazia parte, a gente está hackeando, estamos fazendo uma engenharia reversa. Agora, agora você vê que isso tem importância, porque as pessoas comentam, me perguntam, de onde é, que é bonito. Gera engajamento, né, Cris? Os seus óculos, né? É, eu falo que os meus óculos geram tanto engajamento, ajuda, ajuda o algoritmo do Instagram. Verdade, é verdade. Assim como os seus colares, ajuda o Instagram a te dar mais visibilidade, né, gente? É uma bobagem, um detalhe que faz a maior diferença. Ô, Cris, muito bacana. E tem aquele quarto pilar, que eu sei que você diz que tem um pouquinho de dificuldade, né, para a gente não falar assim só das maravilhas, mas vamos falar o que você tem dificuldade também para a galera saber, né? Que tem sempre as nossas, quando a gente vai fazer um trabalho de marca pessoal, a gente tem os pontos mais fortes e tem aquelas lacunas que a gente vê oportunidade de melhoria. Então, a gente não pode nunca olhar para aquilo como um, ai, nunca vou conseguir fazer aquilo, criar uma barreira, uma crença. Não, oportunidade. E aí você, o último pilar seria esse relacionamento, networking. Por que que você acha que tem uma barreira com isso? Não sei, eu tenho mais dificuldade, por exemplo, de... Não entendo, porque eu sou uma pessoa super bem relacionada, mas profissionalmente, assim, de... Não sei se é porque aqui, por exemplo, não tem muito... Quem me acrescentar muito nisso, no meu trabalho. Mas... Faz uma reunião, Cris, por que que tem que ser da cidade? Não tem. Não tem que ser, é isso que eu estou dizendo. Agora... Por que que eu vou deixar de dever de casa para você aqui? Começar as lives, collabs, convidando pessoas que de alguma forma acrescentem para... Exato, já está no meu, já está na minha checklist desse ano. Entendeu? Porque eu sei que é uma coisa que está me fazendo falta, que eu preciso trabalhar em cima disso, mas ainda estou com dificuldade. Não consegui ainda, assim, me soltar para isso, sabe? Não, vai acontecer. Para a live, para... É. E aí, gente, já deixando aqui a dica, quando a gente fala desse networking, é por quê? Porque as pessoas com quem você aparece, né? São importantes. Acrescentam autoridade para você. Então, eu vou dar um exemplo. Ela fala que tem dificuldade, mas ela está aqui escolhida para a entrevista. Por quê? Porque ela, justamente, passa uma pessoa mão na massa, que está implementando as coisas. E, óbvio, que ser entrevistada por alguém e ter o reconhecimento público acrescenta o quê para a imagem de alguém? Autoridade. Então, essa autoridade, a pessoa vai se tornando referência, não é para o mundo inteiro, mas para um público. Na cidade dela, ela já é referência, agora ela começa a ganhar uma referência mais nacional, porque ela está aqui comigo, essa entrevista vai para gente do Brasil inteiro. Então, é importante, o online hoje não tem mais essa fronteira. Então, Cris, assim... Não, eu percebo isso, eu percebo isso, mas eu acho que isso é tudo um aprendizado mesmo. E é aquela história... É passo a passo. É um passinho de cada vez. E você vai chegar lá porque você está bombando, está indo muito bem. Cris, vamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Eu acho que teria um monte de coisa ainda para você contar, né? Eu vi depois, eu tenho que comentar, mas só vou pontuar que ela fez o Black Friday dela só com produtos da loja que tinha cor preta, né? Isso foi genial também. Então, eu vejo que aguçou muito a sua criatividade, não é, Cris? É, é verdade. A gente fica mais preocupado em fazer uma coisa que realmente te diferencia, né? Exatamente. Trabalho de marca é muito isso, é a gente estar, assim, incessantemente buscando esse diferencial em tudo que a gente faz e na pessoa que a gente é, porque muitas pessoas vão querer estar conosco e não com outro profissional pela pessoa, né? Que a gente projeta no mercado. Eu achei fantástico. Eu queria que você finalizasse aqui passando uma recomendação, um conselho de inspiração para as pessoas que nos ouvem, para outras mulheres empreendedoras que eventualmente ainda estão com aquela vergonhinha, né? Eu falo que vergonha não paga a conta. Como é que é? O que você pode dizer para as pessoas? Eu acho que é isso mesmo, sabe? Acho que nunca é tarde para a gente, assim, fazer o que nos faz bem, sabe? Mostrar o que a gente sabe, mostrar o que você gosta de fazer, mostrar o que você pode ajudar as pessoas, o que você sabe, o que você conhece e, assim, muita gente, eu acho que acha, assim, que já não tem idade mais para isso, mas eu acho que não existe isso e outra coisa, estudar, que é uma coisa que eu gosto muito, eu sou muito curiosa e eu estou, assim, eu estou estudando tanto que eu nunca estudei tanto na minha vida. Super conselho, maravilha, realmente é um super conselho. Eu estou, assim, eu estou com quatro cursos bons, comprados, aí eu faço cada dia um pouquinho, estudo à noite, faço meus exercícios e não tenho tido tempo, ainda bem que tem essa pandemia aí para, é uma muleta para a gente, já que está ficando em casa, né? Exatamente. Aproveitar de forma produtiva, né? Exatamente. Eu aproveitei muito e a minha pandemia só me trouxe, graças a Deus, assim, eu não posso me queixar, porque eu cresci muito, a minha loja cresceu muito, aliás, o nosso segmento foi uma surpresa para todo mundo, né? Porque todo mundo ficou muito em casa. Uma surpresa. Maridos que não tinham, assim, noção que o sofá era ruim, veio trocar sofá, porque nunca tinha sentado no sofá, o tapete pinicava, ele não sabia, porque ele não sentava no chão com as crianças. Olha isso. Não tinha um lugar para estudar, não tinha um lugar para as crianças estudarem, mudou de casa, então, o nosso segmento de casa e decoração deu um boom. Deu um boom. Alguns segmentos deram boom. Foi o meu melhor ano de 10 anos para cá. Olha que fantástico, o faturamento, né? Então, eu acho que... E juntando, né, esse empurrãozinho com a presença digital fortíssima, ali aquecida. Exatamente. Foi muito bom e eu acho, assim, a gente tem que tirar proveito mesmo, sabe? Eu tirei muito proveito do meu tempo nessa pandemia. Claro, fazer do limão uma limonada, né? Já que foi um ano dificílimo, ainda está sendo, né? Eu fiz limonada, fiz sorvete, fiz mousse, o que você puder imaginar. Olha, fechou com ótimos conselhos, mas como você falou da idade, que eu acho que é muito importante essa crença e mudar essa crença para uma crença fortalecedora, né? De que não tem idade e tal. Quer comentar a sua idade, Cris? Pode? Não tem problema nenhum, bem. Mês que vem eu faço 68. Olha só, gente. Então, fica aí para você que está com desculpinho de farrapada, ouvindo a gente, né? Não tenha medo. A idade está aqui, ó. A idade está aqui. Queria aprender. A idade, acho que está na cabeça. É claro que, né? As coisas não são mais, não tenho mais a pele dos meus 20, dos meus 30 anos, mas acho que eu estou muito bem para a minha idade e acho que idade não é empecilho para nada. Para nada. Claro que não. Estou aqui um pouco, estou aqui um pouco atrás de você aqui e super te admirando, aprendendo com a empresária, assim, de mão cheia que você é. Quero chegar na sua idade fazendo muito mágico, muito borogodó, fazendo muita maluquice aí na vida, viajando, compartilhando conhecimento. Eu acho que os próximos anos aí prometem muito se a gente souber usar bem, né? Esse digital que gera tanta ansiedade por um lado. Então, a gente tem que aproveitar o lado positivo que é compartilhar conhecimento e deixar um legado. Eu, pelo menos, acho isso, né? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. E próximos passos... A gente está com muita coisa, assim, legal para vir por aí. Vamos ver. E próximos passos seus? Como é que vai ser o curso? Já deixa aí o... Já faz o teaser. Já... Ainda estou em estudo, né? Porque não é fácil isso. É uma responsabilidade muito grande. Não é fácil. Eu ainda estou, assim, numa fase de estudar melhor, de pesquisar. É um assunto que tem muito pouco, muito pouca divulgação e muito pouco desse assunto no Brasil ainda. No exterior, não. Você tem escolas de moldura, escolas de artesanato. No Brasil, nós não temos nada. O artesanato, infelizmente, é um artesanato pobre ainda. E o nosso rico artesanato é muito pouco divulgado. Entendeu? Então, eu estou ainda em uma pesquisa muito grande, mas eu vou fazer, sim. Está com desejo. Sementinha plantada, então, olha só. Sementinha vai estar plantada e você me animou muito com a nossa conversa hoje. Entendeu? Vamos ver se a gente... Eu acho que dá para fazer um super legado dessa habilidade que você tem, compartilhar ela com outras pessoas também, com certeza, e que vai te preencher muito. Além de gerar uma nova fonte de receita para você, para a sua vida, para o seu negócio. Então, assim, cenas dos próximos capítulos, acompanhe a loja da Cristina Lemos no Instagram, arroba loja Cristina Lemos. Cris, muito obrigada por estar aqui. Queria falar alguma coisa aí, se despedir da galera. O que você quer encerrar? Olha, eu fiquei super feliz. Fiquei feliz mesmo. Fiquei orgulhosa de mim. Ótimo. E assim, se eu posso dar um conselho para quem está aqui no grupo e nos cursos, é que é possível, sim, você deslanchar. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vale a pena aplicar tudo e um passinho de cada vez mesmo, sem muito estresse, porque isso você também passa. Da mesma forma que você passa a leveza, o gostoso de você estar fazendo o que você ama, você passa o nervoso, você passa o estresse, você passa aquela angústia de não estar conseguindo. então, vai no seu ritmo. Muito bom. Maravilha. Sem desanimar. Sem desanimar. Então, tá bom, gente. Olha, foi uma honra receber essa aluna aqui, exemplar do Arraso na Marca Pessoal, do Arraso no Insta, do Arraso no Conteúdo e, se Deus quiser, dos próximos, tá bom, Cris? Muito obrigada. Um beijo grande para você que me ouve aqui, siga todos os exemplos e tchau. A gente se vê na próxima entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho